Música Oi! Você sabia que quando você não escova os seus dentinhos, muitos bichos aparecem na sua boca? Ai, meu dentinho! Que dor é essa na minha boca? Ui! Bom, eu sou o Prozinha e eu adoro contar histórias por onde eu passo Pois cada história nos ensina como devemos cuidar da nossa boca e faz vivermos grandes aventuras Olha, eu já ouvi histórias com piratas, princesas, peixinhos, velhinhos, crianças e até história com bebê E aprendi que devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e até mesmo da nossa boca e dos nossos dentinhos e dentões Bom, era uma vez um menino chamado Dudu, que quando comia não escovava os seus dentes Mas ele não sabia que os seus dentinhos estavam correndo perigo Os bichos que assustam e atacam os dentes são chamados de bactérias Esses bichos chamados bactérias são mal cheirosos e adoram restos de comida Estes bichos adoram ficar na boca das crianças que gostam muito de comer doce e não escovam os dentes E durante a noite, a boca e os dentes que não foram cuidados com uma boa escovação São o lugar perfeito para essas bactérias E os restos de alimento fazerem a maior festa Esses bichos aproveitam essa boca sem escovar e soltam um líquido chamado ácido Ai, deixando os dentinhos machucados e eles ficam sujos, doentes e com buraquinhos Que causa aquela dor de dente nas crianças O Dudu, que não sabia que esses bichos atacavam a boca das crianças Que não escovam os dentes Foi apresentado para vários super-heróis da boca saudável É... Quem são esses super-heróis que vão ajudar a destruir esses bichos que maltratam os meus dentinhos? Ai, meu dentinho, quem poderá defender? Chora-mingou o pequeno Dudu O dentista, hum... Apresentou os três amigos super-poderosos da saúde da boca E sabe quem são eles? Hum... A super-escova de dentes É... Mas também tem a super-pasta de dente É... E não basta só isso, não Tem também o super-fio-dental Zzzzzzzz Hum... O Dudu abriu um grande sorriso e falou assim Agora sim, esses bichos que maltratam os meus dentinhos Com os super-poderosos e com a minha ajuda Vão mandar eles pra longe da boca E proteger todos os meus dentinhos Vamos lá, superpoderosos! Então, depois que o fio dental A escova de dente Começaram a grande luta Na boca do Dudu Os bichinhos ficaram morrendo de medo É porque eles não gostam do belo banho Que os nossos superpoderosos davam em todos os dentes Depois de conhecer os bichos bactérias Que atacam a boca de quem não escova os dentes Dudu agradeceu ao dentista O dentista ensinou pro Dudu Como fazer a higiene da boca Com o uso correto da escova de dente A pasta de dente E também a usar o fio dental Deixando os dentes limpos, saudáveis, cheirosos e brilhantes Dudu aprendeu que com a ajuda desses heróis Superpoderosos da higiene da boca Ele sempre terá um lindo sorriso Dentes saudáveis e estes horríveis bichos Não irão nem se aproximar da sua boca E dos seus dentinhos Ai, meu Deus! E essa história entrou por uma porta E saiu pela outra E quem quiser que conte outra Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!